É o nosso governador! É a nossa pra caída Vanusa chegando! O progresso em ombro! É Vanusa Valadares! É Ronaldo Caiado! O maior governador da história de Coragatú! É preciso realmente você ter muita coragem. Você sabe que ainda vai ser lembrado por marginais que nunca mais vão esquecer um homem que teve a coragem de enfrentá-los como o Ronaldo enfrentou. Uma vontade imensa de poder ir para o partido do nosso atual governador justamente porque o Ronaldo Caiado também emite no olhar dele, nas falas dele, na atitude dele, esse amor de doação. Quando eu comecei meu governo, Vanusa, eu tinha muitos deputados estaduais que falavam que eu seria impeachment antes de acabar o ano do meu primeiro ano de mandato. Tá certo? Você passou pela mesma situação aqui em Corangatú. E você hora nenhuma se curvou, se acovardou diante das dificuldades. Não vai me enxergar isso aí. Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Obrigado.